A alface que brilhe é mais um dos lançamentos da empresa Rayxuan. É uma alface tipo mimosa verde que a Rayxuan desenvolveu especialmente para produtores que plantam alface mimosa no campo. Ela possui uma excelente uniformidade, um alto volume de folhas, tolerância à queima de borda e principalmente tolerância ao penduamento precoce. Porque no verão, muitos produtores enfrentam oscilações nas vendas desse segmento e a alface fica no campo e acaba penduando muito rápido. Com a alface que brilhe, mesmo com a demanda baixa, o material consegue ficar mais tempo no campo devido a sua alta tolerância ao penduamento precoce. A alface que brilhe tem todas as características que você precisa. A alface que brilhe tem todas as características que você precisa. A alface que brilhe tem todas as características que você precisa.